Essas cenas são muito boas, até porque, pelo menos eu, acho sempre engraçado ver esse choque de comportamento. Quero, porque o comportamento deu um comportamento, deu um choque de comportamento. Eu virei uma velha fumante. Olá pessoal, bem-vindos a Trashira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Freaky, no corpo do assassino, de 2020. É um filme de terror-comédia escrito e dirigido por Christopher B. Landon, famoso por criar os filmes do A Morte Te Dá Parabéns. E o filme estrela Catherine Newton, famosa pela série Big Little Lies, e o Vince Vaughan, que é um ator mais conhecido por fazer comédias românticas, mas vira e mexe ele aparece em algum filme meio fora da curva desses. Parece que é isso que o Christopher Landon faz agora. Ele pega tramas de filme de comédia e mistura com os legends dos anos 80. Primeiro ele fez a versão de terror de Feitiço do Tempo, que é o A Morte Te Dá Parabéns. E agora ele fez uma versão de terror de Sexta-feira Muito Louca, que é Freaky. Que aliás é um trocadilho muito bom, porque Sexta-feira Muito Louca em inglês chama Freaky Friday. Ele tá praticamente misturando Sexta-feira Muito Louca com Sexta-feira 13. O resultado disso sempre acaba sendo mais comédia do que terror. E Freaky não é nenhuma exceção. Ele acaba caindo em vários clichês de comédia, e é um filme extremamente previsível, mas ao mesmo tempo ele é bem divertido e engraçado. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Freaky, o que vocês acharam desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos à trama! Freaky é sobre a Millie, uma adolescente bem estilo Carrie e estranha. O colégio inteiro zoa a menina, e um dia ela acaba sendo perseguida por um serial killer enorme de máscara, que é bem um vilão de filme slasher, conhecido como o açougueiro de Blissfield. O assassino dá uma facada nela com um tipo de adaga mágica, a polícia chega e o assassino foge. Então tudo bem, a Millie sobreviveu. Só que no dia seguinte, ela e o assassino acordam com os corpos trocados. Então agora, a Millie é um cara de quase dois metros de altura que tá sendo caçado pela polícia, e o assassino tá no corpo dela, indo pro colégio matar mais gente. Essa é uma trama bem ideia que você tem no bar, ela tem tudo pra dar errado, mas eles encontraram dois atores perfeitos pra fazer esses personagens, e o filme funciona principalmente por causa das atuações dos dois principais. Até porque cada um dos atores principais tá praticamente fazendo dois personagens, que é a versão normal de cada personagem e a versão invertida, né, um no corpo do outro. E o Vince Vogt tá sensacional nesse filme. Eu acho que é ele que carrega boa parte da trama aqui fácil. Eu acho legal porque ele é um ótimo assassino slasher na introdução do filme, porque ele é um cara grandão e tal, mas ao mesmo tempo ele é articulado o suficiente pra conseguir interpretar uma adolescente, o que é muito engraçado. Essas cenas são muito boas porque é sempre engraçado ver um choque de comportamento desses. Tem esse cara enorme, ameaçador, agindo com os amigos da menina, como se fosse uma adolescente atrapalhada. É muito engraçado. Esse humor de um homem adulto fazendo uma adolescente, ou uma mulher muito feminina, sempre eu acho engraçado. Vi de Jack Black em Gilman, ou Tony Ramos em Se Eu Fosse Você, é um humor que sempre funciona comigo. A Katherine Newton também tá muito bem no filme. Ela faz uma ótima assassina slasher. É muito legal ver como o comportamento dela muda, e ela fica muito esquisita e ameaçadora, uma atuação bem corporal ali. Não só sendo ameaçadora, mas tentando ser ameaçadora, porque ela tá lá agindo toda silenciosa, igual um assassino de filme slasher, mas ninguém leva ela sério no começo. Eu só acho que ela interpretando ela mesma, né, a personagem Millie, acaba caindo naquele clichê de filme de colégio americano, que é a menina esquisita, que na verdade é uma atriz bonitona, com um cabelo levemente bagunçado, e com uma postura corporal ruim. Hit girl fazendo a Carrie. Cara, não dá. É péssimo. E você não acredita nessa personagem, ela não é crível. No começo do filme tem um monte de gente chamando ela de feia, e você fica... Não, cara! E eu acho ótimo quando o assassino tá no corpo dela, porque ela parece toda fodona, com a jaqueta de couro, calça jeans, maquiada no colégio. Que, aliás, é uma skill muito interessante que o serial killer tem, que é passar um batom perfeitamente na boca. Eu demorei anos pra aprender a fazer isso. O cara já nasceu com esse talento. Eu acho engraçado que uma parte pequena da trama, um detalhe que tem ali, são os dois se acostumando com o corpo novo. A Millie, no corpo do assassino, bate a cabeça em vários lugares no começo. Ela não tem noção da própria força. O mesmo acontece com o assassino, porque agora ele é uma garota adolescente pequena, ele não tem a força que ele tinha antes. Então, quando ele vai atacar as pessoas diretamente, geralmente dá ruim. E aí ele precisa mudar de tática, pra ser um assassino mais furtivo, pra ser menos na porta e soco na cara. É até engraçado, porque no começo do filme, ele tem uma cena bem Michael Myers, que ele passa por uma porta de vidro, normalmente, como se ela nem estivesse lá. E mais pra frente, no fim, quando ele já tá no corpo dela, tem uma galera se escondendo atrás de uma porta trancada, e ele não consegue fazer nada, e fica puto. Isso é bom que são umas piadas com clichê de slasher, que eles até fazem bastante nesse filme, apesar de não ser o foco. Os dois melhores amigos da protagonista são dois personagens cômicos também. E tem uma cena no começo, que a amiga tá seguindo eles no corpo do assassino, que é muito engraçada. Que tem um amigo gay falando, não, você é negro e eu sou gay, gente, não vai sobreviver a isso. É muito bom, que essa autocrítica é muito foda. E tem também a cena da protagonista no corpo do assassino, ela tem que usar uma máscara pra não reconhecerem a cara dela, e ela fala, cara, não tô enxergando nada, como é que os assassinos usam máscara normalmente? Mas alguns outros clichês do terror, eles seguem a risca. A cena de introdução é um clássico slasher. São jovens estúpidos e um brutamonte assassino, o que é muito bom, na verdade, porque serve pra estabelecer o assassino de Blissfield. O clichê mais zoado é claro que é a professora enredo, porque a adaga mágica tem umas inscrições em espanhol, parece que ela é azteca, e aí eles vão na professora de espanhol do colégio, que é o mais estereotipada possível, pra ela traduzir o que tá escrito na adaga. E essa parte da trama nem faz sentido, porque a adaga é azteca, antiga, e ela devia estar escrita em idioma nativo azteca, não em espanhol. Até porque em espanhol você joga no Google Translate, né? Você não vai pra professora traduzir pra você. E a própria professora comenta isso em uma fala em espanhol, que não tem legenda, é meio que um easter egg ali. Mas é aquilo, né? O filme reconhecer que a trama não faz sentido, não faz a trama ter mais sentido. Então o filme faz a sua homenagem a filmes slasher, com o personagem do assassino na cena inicial. É um cara grande com uma máscara mais ou menos característica, mas um pouquinho genérica, mas que funciona. E o resto do visual do filme é muito bom. Tem a casa do colecionador de arte do começo do filme, que tem vários itens macabros, incluindo a infâmia da Aga Azteca, que por si só tem um visual bem único e interessante. E tem também o baile de formatura no final, que se passa perto do Halloween. Então ele tem um visual meio macabro, umas coisas em neon, assim. É bem bonito. A direção do Christopher Landon é muito boa também, esse é um filme bem coordenado. Tem várias cenas interessantes, assim. O que eu lembro de cabeça é a cena do susto na adega de vinho no começo, que é bem construída. E também tem um plano longo no meio da rua, com bastante movimentação de câmera, que acompanha a Millie perdida no corpo do assassino, sendo reconhecida pelas pessoas. No geral, eu acho que é um filme bem visualmente interessante. E agora chegou aquele momento que, para falar um pouco mais da trama, a gente tem que entrar na Spoiler Zone. Então, roda a vinheta. Assim, não que o filme seja muito difícil de prever. Na verdade, eu acho que esse é o maior problema dele. Porque apesar de ele fugir de alguns clichês do terror, ele cai em quase todos os clichês de comédia conceito desse tipo. Acho que o ponto mais fraco e mais óbvio da trama para mim foi o drama familiar do protagonista, que é bem genérico. O pai dela morreu, por isso a mãe dela é alcoólatra e a irmã dela, que é policial, se distanciou da família. E tu sabe no começo que o que vai acontecer é que ela, trocando de corpo, vai acabar encontrando com a mãe, vai interagir com a mãe como se fosse outra pessoa, e aí ela vai passar a entender o lado da mãe, vai conseguir desenvolver esse drama. Esse é o tipo de coisa mais óbvio que sempre acontece em filme desse tipo. Quando o filme focava muito nesse drama familiar, eu só torcia para voltar para Adolescente Assassino, porque estava muito mais interessante, muito mais engraçado. E aí também tem a trama que também é clichê, mas que é mais engraçada, que é o romance. Tem o cara que é o crush da protagonista, que acaba envolvido nessa trama do assassino, e para ela convencer que ela é a adolescente e não o assassino, ela recita um poema que ela tinha deixado no armário dele. Só que isso sai muito do nada, porque ninguém tinha mencionado esse poema antes no filme. O que é estranho, porque esse filme tem um roteiro estilo A Morte Te Dá Parabéns, que ele estabelece todas as piadas, os personagens e as cenas da segunda metade do filme logo no começo. Então, quando alguma coisa só acontece e se na trama do nada, você acaba reparando mais nisso. Eu lembro reclamar desse romance porque é ele que gera uma das cenas mais engraçadas e mais constrangedoras do filme, que é a Millie beijando o crush, só que enquanto ela ainda está no corpo do assassino. O bom dessa cena é que parece que ela vai acontecer, porque está tudo caminhando para ela acontecer. Só que você acha que o filme não vai ser ousado o suficiente de fazer isso, só que ele vai lá e faz. E é muito engraçado, você fica tipo, amado, que isso? Mas o que eu mais gosto do roteiro é que ele não perde tempo. Assim que eles trocam de corpo, a Millie já convence os amigos que é ela no corpo do assassino e aí eles já traçam um plano que é buscar a Daga que está na polícia para poder reverter a maldição. Porque tem uma questão temporal, ele só tem 24 horas para reverter a maldição, senão a troca fica permanente. E isso tudo já deixa a trama mais direcionada e com mais tensão. E como eu disse, é um roteiro muito estruturado, talvez até demais. Ele faz aquela coisa parecida com A Morte de Dar Parabéns, ele apresenta vários personagens e situações do cotidiano da protagonista no começo, acontecendo normalmente, e depois repete elas com um contexto diferente do assassino ali. E isso é usado bem em alguns personagens secundários mais marcantes. Tipo a menina popular babaca que faz bullying com todo mundo, os atletas que xingam a protagonista, o professor babaca, que curiosamente é interpretado pelo Alan Ruck, que é o Cameron de Curtindo a Vida Doidado. Idoso. Idoso. Não precisa nem falar, né Osvaldo? Eu, hein? Esses personagens todos são apresentados no começo e depois são mortos pelo assassino no corpo da Millie. Então você precisa deles ali. Esses são bem estabelecidos, mas aí acho que tem muita coisa rolando porque tem uns personagens muito secundários no filme. Tipo um moleque que dá um susto na protagonista no começo do filme que eu achei que era só um figurante glorificado. E aí tem uma cena na metade do filme que a protagonista no corpo do assassino faz o moleque se mijar pra vingar dele e eu fiquei pensando quem é esse cara? Eu tive que jogar na internet depois pra descobrir quem que esse personagem era. E, assim, nada disso afeta o resto do filme. Falando nesses personagens, o filme também faz uma homenagem à Slash Antigo com as cenas de morte, que são bem elaboradas e com efeitos práticos. Tem um golezinho bem legal no filme, principalmente no começo, que tem a cena que o menino morre com uma garrafa sendo enfiado dentro dele, que é bem original, e a cena da menina congelada, que é toda despedaçada no chão, que também você fica ali e, claro, tem a morte maravilhosa do professor Mala, que você quer mais que morra mesmo, com a serra em cima da mesa, que é tudo. Mas o roteiro também tem umas partes que não fazem tanto sentido. Além dos problemas que a gente já mencionou com maquiagem da protagonista e a da Agastecca, o que mais me incomodou foi a transformação dos personagens. Isso acontece quando o assassino dá uma facada na Millie. Mas na real, não. Ele dá a facada, eles continuam o resto do dia no próprio corpo e no dia seguinte acordam com o corpo trocado. E no final do filme, quando eles se esfaqueiam de novo pra fazer a troca acontecer outra vez, ela acontece automaticamente ali na hora, não precisa dormir e acordar no outro dia. E isso é muito conveniência do roteiro, né? Eles trocam ali só quando precisa, quando é conveniente pra trama. O que mais me incomodou no filme, na verdade, é a cena que eles capturam o assassino e prendem ele na cadeira com a mãozinha pra trás. E aí eles usam uma miserinha de corda pra prender a mão dele atrás. Tudo bem que a menina falou que, ah, que eu fui escoteira do sei lá o quê. Mas, gente, é uma cordinha tão pequena que é óbvio que o assassino vai escapar. Fosse eu naquela situação, eu amarrava o cara com 15 metros de corda, pegava a fita isolante, silver tape, sei lá, até super bondo e não tacava na cadeira. E é justamente essa cena que gera uma outra cena também de comédia constrangedora, que é a cena do menino gay tentando explicar pra mãe dele por que que tem uma menina amarrada numa cadeira no meio da sala. E aí ele fica, não, a gente tá brincando e aí ele acaba se assumindo hétero pra mãe e a mãe fala, amor, você pode ser tudo nessa vida, menos hétero. E eu achei engraçado, assim, eu ri bastante. Eu também não gostei muito do final do filme porque é isso, a trama central é garota trocou de corpo com assassino, beleza. Aí eles trocam de volta, você acha que o filme tá prestes a acabar, mas não, tem 15 minutos de filme ainda. É claro que eles tiveram que fazer um confronto final épico com a protagonista, a mãe e a irmã, atacando e matando o assassino juntas e as três matam ele no final com um ataque coordenado e assim, achei batido, achei brega, achei bem desnecessário, podia ter acabado antes. Nessas horas dá uma saudade de filme do Dario Argento, que ele meio que só acaba o filme sem precisar de uma conclusão bonitinha. E aí você, tipo, eles trocam de corpo de volta, a polícia aparece, atira no assassino, o assassino cai no chão, congela a tela, sobe crédito, porque acabou o filme. Ou então, já que é pra fazer referência, podia fazer igual a Halloween mesmo e acabar com o assassino na ambulância dando gancho pra uma continuação, que com certeza vai ter vídeo, né? No geral, Freaky foi um filme bem divertido, mas que em alguns momentos tenta colocar coisa demais na trama quando simplesmente não precisava. Agora é só esperar pro diretor não fazer igual a morte e te dar parabéns e lançar uma continuação horrível. Ele vai. Porque é, como ele já tá dando dicas de que vai fazer um universo compartilhado entre os filmes dele, é bem capaz que a continuação horrível já tá aí por vir, já. Eu só queria saber como é que o James Wan deita a cabeça dele no travesseiro todas as noites. Só isso que eu queria saber. Mas enquanto isso, a categoria que a gente coloca o Freaky é notável. E seguindo o padrão do diretor, acho que dá pra dizer que o próximo filme dele vai ser um dos dois. Ou vai ser uma versão terror de Um Morto Muito Louco, ou uma versão terror de Operação Cupido. Operação Cupido eu amo, mas já fez o... Ah, não. Eu ia falar merda demais. A versão terror de Operação Cupido é Sentimentos Mortais. Nossa mãe, é verdade. Nossa, me deu até gatilho o negócio de After Dark, sabendo que a gente vai ter que ir em breve já assistir outro filme de After Dark pra lançar vídeo, já me tá dando até uma quesila, já tô querendo chorar. Gritos do Além. Gritos do Além. Bocard Demoníaca.